a receita de hoje é uma opção leve bem bacana para o seu bolo da tarde para você que quer uma alimentação mais saudável um bolo delicioso de maçã essa é uma daquelas receitas que vale a pena deixar nas suas favoritas coloque no liquidificador o óleo os ovos as uvas passas uma maçã descascada picada em pedaços e bata bem até ficar uma massa homogênea despeje numa tigela e acrescente aos poucos a farinha integral a aveia o açúcar mascavo o açúcar demerara a canela o fermento em pó as nozes picadas grosseiramente e a maçã picada em pedaços mexa bem misturando delicadamente até todos os ingredientes se incorporarem coloque numa forma com furo no meio untada com óleo e salpicada com grãos de aveia e leve ao forno pré aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos e está pronto fofinho saudável e delicioso agora só falta passar o café gostou dessa dica deixe seu like não se esqueça de se inscrever no nosso canal no youtube e acionar o sininho para você sempre receber as nossas dicas e inspirações tô aguardando você até a próxima